Chega aí, sejam todos bem-vindos ao canal Max One Play, aqui é o Max, bandos e fulanos, vamos hoje mais uma vez com a série do Jurassic World Evolution, voltando aqui na ilha Matanceiros, a nossa série meio que está se aproximando do fim, e a gente vai tentar trazer o máximo de dinossauros possíveis que a gente tem na lista, a minha versão do jogo é a versão Deluxe, de luxo, Então a gente vai poder trazer aí alguns dinossauros que não dá pra trazer na versão comum né, não esqueça de deixar o seu like no início, se inscrever, ativar as notificações, isso está ajudando muito no desenvolvimento do canal, muito obrigado a todo mundo que vem acompanhando, eu estou dando uma sedada aqui em alguns dinossauros, que eu tenho nesse paddock aqui, porque a gente vai colocar um novo dinossauro hoje, caramba apagão de novo, está tendo muito apagão aqui na ilha Matanceiros, É a primeira ilha do jogo, é normal que as coisas estejam 1.0 ou até faltando alguma coisa né, alguma melhoria nos itens, porque é a ilha do início, como eu disse, eu estou dando uma sedada aqui, porque a gente vai colocar um dinossauro novo, E pela capa vocês já sabem, será o Carnotauro, o famoso touro da série Acampamento Jurássico, infelizmente o jogo não recebeu nada relacionado a série Acampamento Jurássico, Tirei uma foto deles sedados, não teve diferença não, bom vamos lá, eu vou liberar esse paddock aqui, vamos transferir eles, eu vou colocar aqui, calma aí, aqui, se bem que eu podia até colocar com os herbívoros ali né, Mas eu vou colocar aqui, porque esse ceratossauro está quase morrendo, e se a gente colocar um combate fica legal também, e a gente tem aqui um tiranossauro muito modificado, Provavelmente vai sobreviver só ele, deve matar os outros dois, que também já estão bem velhinhos, precisa mais resistente aqui então, Esse foi o mesmo tiranossauro que destroçou a Indominus, então ele sem dúvida é muito forte, Bom, eu estou entrando aqui no paddock, esse paddock que eu tenho aqui é sem dúvida o maior do jogo, Eu acho que a ilha Sorna é a minha melhor ilha, eu consegui desenvolver um bom parque lá, mas sem dúvida esse paddock aqui é o maior, E eu posso encher ele com bastante espécies, que eles não vão se sentir assim, é, com população excessiva né, eu posso colocar bastante ó, A gente tem coritossauros aqui, vamos subir, ele tem muita girosfera aqui também, eu coloquei bastante né, Já que tem bastante espaço, a gente tem brachiosauros, 5 brachiosauros, coisa que é difícil de manter né, Mas eles estão aí, a gente tem os galimimos, que andam por aí, Olha só, como eu disse ó, não deu nem tempo, não deu nem para pensar muito, O nosso T-rex modificado já matou o nosso T-rex comum, só com skin modificada, E destroçou mesmo assim com poucos golpes, então a modificação no DNA, Deixou os dinossauros muito mais fortes do que o comum, Eu vou ter que voltar ali, Olha aí, esse aqui também é o único parque que tem o passeio, digamos assim, duplo de girosfera, A girosfera ela sai, passeia por todo o paddock do herbívoro e passa direto para o paddock dos carnívoros, Bom, vamos dar uma vacinada aqui nesse cara, vacinada não né, é uma recuperação de vida mesmo, Quero que ele fique vivo aí, para manter o entretenimento, Vamos começar então a pesquisa aqui do Carnotauro, A gente tem até uma missão ali ó, para trazer ele, Vamos ver, ele está aqui embaixo, ele fica na Argentina, vamos lá, Infelizmente só tem um sítio, ou seja, demora um pouco mais até ele ficar pronto, A gente pode ir pesquisando aqui algum dinossauro que está precisando de mais genoma, Comum, faz parte, Maravilha, extração já começou, a gente já está com quase 90% aqui ó, Ele extrai bastante, para a gente poder criar pelo menos dois né, Não deixar só um sozinho, com certeza ele vai ser semelhante ao Ceratossauro, Ele vai preferir viver com alguém, do que sozinho, A gente tem aqui Anquilosauro, Nesse paddock aqui, um pouco mais isolado, Eu sempre gosto de colocar alguns herbívoros um pouco mais, É, aqueles que não gostam de tanta companhia, E a gente tem também aqui ó, Polacantus, Que a gente colocou em algum episódio atrás aí, São mais ou menos parentes né, com os Anquilosauros, Eu acho que deu certinho aí, eles estão confortáveis, E eu posso vir a colocar um carnívoro aqui, na frente, E esse paddock aqui, eu coloquei alguns Struthiominos, Para servirem de refeição, É meio cruel né, mas, acho que faz parte do parque, Beleza, chega de espera, vamos incubar o primeiro, Carnotauro 89, para mim tá bom, acho que não precisa de tanto assim, Um comum né, a gente sempre faz assim, colocamos um comum, Agora a gente incuba, e como não tem missão, Para a gente modificar alguma coisa específica, A gente só muda um pouquinho a pele dele, Para ficar diferenciada e tá bom, Caramba, tem de tudo aqui hein, eu vou colocar essa aqui ó, Tundra, que a gente não colocou em nenhum dinossauro ainda, Vai ser a primeira Tundra, Que a gente vai adicionar, beleza então, Deixa eu só ver aqui a taxa, olha aí ó, 1.0 ainda, A gente pode botar 3.0 aqui na velocidade, Não tem a taxa de sucesso ainda, Botei 2 taxas de sucesso aí, A gente não vai colocar 3 Carnotauro, Eu acredito que já vai aglomerar, então 2, Eu acho que tá tranquilo, Ok, vamos lá, a internet aqui no GeForce Neo tá caindo bastante, Eu tava até com medo de soltar, É realmente, não, Caramba cara, tá dando umas quedas aqui, exatamente, Na estreia do nosso touro, Não, Olha aí ó, Significa touro mesmo, Caramba gente, desculpem, Por essa queda, Ele já tá se alimentando aqui, Mas realmente a conexão tava horrível, Ainda tá né, Bom, são solitários, mas podem viver em pares né, Como eu esperava, E perto de um número modesto aí, De dinossauros de outras espécies e tudo mais, O território dele ele aceitou, E vamos soltar então o modificado, Caramba, o Carnotauro realmente pesa a conexão cara, Caramba, muito bonitão né, Pena que a gente tá vendo tudo engasgado, Tudo borrado, E agora sim, parece que deu uma aliviada, Vamos ver, Os dois já estão aqui, Beleza, o conforto tá lá em cima, Isso é ótimo, Olha, boa extensão de áreas de gramado, E uma pequena área de floresta, Tá bom, tem muito gramado aí, E as pessoas podem vê-los aqui, Sem precisar ir em algum item, Olha que bonitona essa skin, Meio esverdeada, Caramba, a internet tá péssima, Muito bonitona, É uma longa caminha, Caramba, eles estão, Meio que disputando o território aqui, Por essa eu não esperava, Eu achei que eles iam ser mais, Tipo uma dupla, Assim como, Os ceratossauros né, Ou até mesmo os diganotossauros, Eles são bem, Assim, respeitosos, Nunca rugem um pro outro, Os carnotauros são mais, A ré do pé, Mas eu gostei, Gostei do designer dele, Os bracinhos ficaram interessantes, Como a gente sempre faz, Vamos dar uma printada aqui, Vamos ver se eu consigo pegar os dois né, Não, Caramba, Ele saiu bem agora, Essas pernas dele, Que aparentam ser bem compridas, Assim, Dá a entender que ele é bem veloz né, Vem pra cima meu irmão, Caramba, 30 mil ele sozinho, Ai, Caramba, Mais da metade da força, Agora a gente também pode pilotar a girosfera, Pena que, Não dá pra tirar uma foto de girosfera, Eu não precisaria ficar entrando aqui com o veículo, Mas tudo bem, Eu coloquei também aqui um alimentador, Para os herbívoros, Porque, Para eles não morrerem de fome né, Maravilhosa, Não esqueça então, De deixar o seu like, Se inscrever, Ativar as notificações, Para não perder os próximos vídeos, Muito obrigado a todos pela audiência, A gente se vê logo mais, Valeu, Valeu. Já pensou em criar os seus próprios jogos, Daí mesmo da sua casa, Aprender a lançá-los na Steam, Ou na Play Store, E gerar dinheiro com eles, Pensando nisso, A equipe Noniclass, Em parceria com o canal MaxOnePlay, Separou dois presentes, 100% gratuitos, Para você criar os seus primeiros jogos, Daí mesmo da sua casa, Acesse www.noniclasspresentes.com.br, Baixe agora, E torne-se um criador de jogos, A gente se vê logo mais, E até lá. E até lá.